Para aquisição de bens tributados no ativo imobilizado com apuração dos créditos pela apuração e não pela depreciação, este crédito ocorre na aquisição, ou seja, na informação pelo registro da nota fiscal ou no momento final da edificação que poderá realizar os créditos. A base de cálculo é o valor da aquisição. Agora, se a pessoa incorporar o valor da aquisição à instalação, desde que não seja pessoa física, então teria a base ampliada, mas o direito ao crédito, ele se realiza e se forma base de cálculo pelo valor da aquisição do bem, da máquina, do equipamento, que vai ser usado no processo produtivo. Mas aí não é acelerada. Vamos ver cada caso aí no caso. Ok? Vamos aqui. Bloco F100. No caso de outras receitas onde não possui o código CPF ou CNPJ, como proceder? Não possui o... Abre o F100, por favor. Guilherme. Abre o F100, por favor. Abre o F100, por favor. Abre o F100, por favor. No campo, código do participante. Ele está marcado com não obrigatório. Quando não tem informação, em função da natureza da operação, então não é preenchido. Abre o F100, por favor. Abre o F100, por favor. Abre o F100, por favor. Obrigado.